Olá, como vai? Tudo bem? É nóis aqui através e que legal, você aqui, muito bom, gostei. Olha, hoje nós vamos embolsar essa janela aqui, a janela não, essa parede da janela. Eu já fiz alguns vídeos desses aí, né, mas para não perder o costume de fazer mais um. Olha, a gente tem que esticar uma linha de um lado da parede ao outro, para não perder o alinhamento durante o rumo da janela. Mas segue aí, que vale a pena. Me dá força aí também. Aproveita, que são poucos vídeos agora, e não vai ser muito mais não, hein. Eu tenho um, sei lá, que acho que não faço muito mais não. Vamos ver, se Deus quiser, vai continuar, mas sei lá, hein. Vamos brincar nessa parede aqui, que meu tempo está curto. Agora vou fazer a massa. Minha massa é a chamada 5x1. 5 baldes de areia, 1 de terra e 1 de cimento. Para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou ficar esticando, mostrando fazer massa, não. Mas vou dar um conselho para os amigos. Compre uma bitoneira dessa pequenininha aqui, de meia maceira. Ela é 150 litros. Não estou fazendo propaganda para firma nenhuma, não. Compre a marca que você achar que é boa. Eu quero te falar o seguinte, isso aqui ajuda muito. Se não fosse essa bitoneira e o guincho, eu vou te falar, hein. Eu não conseguia trabalhar sozinho, não. Esses dois me ajudam muito. Então, a primeira coisa que você deve fazer, se você quer fazer a sua casa, ou trabalhar para os outros, compra uma bitoneira dessa aqui, vale a pena. Será um investimento muito bom. Porque isso aqui é muito barato, muito barato mesmo. Compensa. Deixa eu fazer a massa aqui. Aqui a primeira coisa que eu fiz foi esticar uma linha de uma ponta a outra. Para poder pegar o alinhamento correto nesse espaço aqui, que é da janela. E o que eu faço? Eu faço uma mace logo desse lado e uma desse lado aqui. E uma bem lá no finalzinho, do tamanho da régua. Mas aqui nessa parede aqui tem um pedaço de arame aqui, ó. Que eu aconselho, quando tiver, tirar todos eles. Esse aqui foi quando armou a forma. Tem que arrancar tudinho. Isso aqui é danado para quando você for fazer um acabamento de gesso numa parede. Se tiver arame, alguma coisa assim. Se esbarrar no gesso, mancha o gesso tudo. Parede de gesso liso. Agora vou fazer as mestras. Uma pitinha de azurejo ou cerâmica e põe o mais fino possível. Eu falo o possível assim. Se você encostar na parede e der prumo direitinho, está ótimo. Agora, se não der, hoje tem que fazer mais para fora um pouquinho, né? Mas quando a parede está mais ou menos no prumo, é o mais fino possível. Em bolso não tem necessidade de fazer parede grossona, não. A não ser cozinha, onde você vai colocar um armário em parede, alguma coisa assim, né? Do contrário, um centímetro é mais que o suficiente. Agora a gente enche as mestres. E deixa secar um pouquinho para depois sarrafiar elas. Aqui do outro lado é a minha casa mesmo. Mas como eu protegi a casa dos vizinhos lá para não cair sujo lá, eu vou fazer a mesma coisa aqui que evita de sujar lá embaixo. A gente põe um pedaço de eucatexa e dá uma proteção. Aqui a gente encosta a quinta da régua no azurejo de baixo e do de cima e empurra o bracinho para baixo. Até marcar o caminho onde a gente quer fazer. E depois vem puxando para o lado devagarzinho. Essa massa que cai no chão, tudo serve para ser reaproveitado depois. Não perde nada. Aqui agora eu vou chapando massa aqui, para poder dar uma embolsada na parede. Enquanto a massa, a gente acaba de chapar a massa na parede, enquanto ela está macia ainda, a gente encosta a régua naquela mestre, nessa aqui, vem puxando um pouquinho para cada lado devagarzinho e vem deixando bem certinho. Desse jeito que está aqui já é suficiente para o que eu quero. Porque aqui depois vem uma massa de gesso griso. Mas eu ainda não vou deixar desse jeito aqui. Daqui a pouquinho eu vou chapar a massa aqui. Aí daqui a pouco eu volto aqui e dou uma desempenada muito de leve com a desempenadeira. Somente para não deixar aquela areia meia solta. Porque se não, depois que seca, a gente passa a mão e fica esclarelando. Da impressão da massa da fraca. Apesar de não estar, né? Aí meu amigo, eu já dei uma cheia aqui. Ainda não sarrafiei. Como é que é? Desempenhei. Ainda não desempenhei ali. Agora eu vou sarrafiar o lado de cá, ó. Aí agora que eu acabei de sarrafiar esse lado de cá, eu venho com a desempenadeira aqui. A massa está macia ainda. Foi rapidinho. Caso você tenha alguma dúvida que eu não mencionei durante o vídeo a respeito de obra. Ou mesmo que seja sobre outro assunto qualquer que possa ser que eu saiba. Pode me perguntar que eu terei o maior prazer em responder. É uma satisfação poder ajudar. Ora, o serviço aqui está chegando ao fim. Mas amanhã, com certeza, eu faço outra parede. É uma por dia. Fazer muito câncer, né? Então tem que ser devagarzinho, bem devagarzinho. Ainda mais que eu não estou com saúde muito boa, nada. Ora, um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, acabou. Acabou. Tchau, tchau. Obrigado.